Muito bom dia, começa mais um pódio doutor aqui pelo SBT e desta manhã de sábado eu tenho um convidado muito especial que é o presidente da CIRP, da Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto, que é o Kelvin Kaiser. Bom dia, Kelvin, tudo bem? Bom dia. É uma honra receber você aqui, viu, Kelvin? Bom dia, honra é minha, um prazer estar aqui com você. Você sabe, Kelvin, que a gente está sempre procurando trazer aí pro nosso telespectador assuntos atuais. E uma das razões que você foi convidado é pra gente falar da importância do comércio e das empresas agora de São José do Rio Preto, obviamente de todo o nosso estado, da importância do décimo terceiro. Como é que está a injeção desse dinheiro todo no comércio, o décimo terceiro que já, acho que a primeira parcela já foi paga, né? Já foi paga. E como é que está sendo isso aí? Qual que é a perspectiva? É sempre muito bom. Pro comércio, o final do ano é a data, é a melhor data que tem, né? São as duas melhores. É o Natal e a Black Friday. São as duas melhores datas pro comércio. Black Friday? Black Friday que estamos vivendo agora, né? É agora, é agora. Já vai ser agora, dia 25. Dia 25 de novembro. De novembro. Mas o Brasil fez uma adaptação aí pra Black Week. É, teve de tudo, né? Black Azul, azul não sei o quê, azul Friday. O mês inteiro de promoção, mês de novembro, porque a data seria uma sexta-feira, é isso? Exato, exato. Esse é o modelo que veio logo depois do dia de ação de graças lá nos Estados Unidos, né? Quer dizer que a Black Friday é uma novidade aqui, porque não tem tanto tempo isso. Não, uns quatro anos mais ou menos. Uns quatro anos. Supera já o dia das mães? Supera. Dia dos pais, dia dos laborados? Supera. Essa era a ordem, né? Era Natal, dia das mães? Não, agora... É, porque você me surpreendeu falar que Black Friday... Segunda melhor data do comércio. A segunda... Olha aí, você que ainda não adotou a Black Friday no seu comércio, comece, né? Dos dois lados, quem não adotou que põe no comércio e quem não comprou ainda que aproveite pra comprar. Pra comprar, né? Porque o dinheiro tem que circular, né? Tem que circular. Esse é o papel da associação comercial, fazer o dinheiro... Quando eu vejo economista falando assim, tem que poupar, tem que guardar, falo, meu Deus do céu, se poupar... Eu acho que tem que poupar, mas não pode tirar o dinheiro de circulação. Tem que dosar, né? É o que move, tem que dosar, né? É isso, o bom senso. Mas é isso, assim, esse final de ano, doutor, é a melhor data, então o comércio tá animado e esse ano com uma novidade, né? Porque a Copa do Mundo no meio dessas duas datas. A gente nunca teve isso, a Copa do Mundo sempre é no meio do ano. Quer dizer, então, que a expectativa é excelente, porque Black Friday, Copa do Mundo e Natal e Ano Novo. É, porque perceba que, assim, sempre foi bom pro comércio, principalmente pro comércio varejista, né? No final do ano, Black Friday e o Natal. E sem pandemia, né? Graças a Deus, sem pandemia, isso aí é só uma palavra que não cabe mais, né? Recomendar máscara, ok, obrigatoriedade de máscara, restrição de horário, isso já acabou, já passamos pra trás isso. E o Kelvin, quando a gente tava lá na época da pandemia, eu tive o prazer de entrevistá-lo num outro canal, né? Na outra televisão e a gente teve que ficar de máscara, né? De máscara. Graças a Deus já passou, né, doutor? Que fase ruim. É, passou e o comércio sofreu muito e eu me lembro da sua luta, que como você sendo o legal, representante aí de todo o comércio, como presidente da associação comercial, teve uma luta intensa pra que não houvesse o fechamento, porque realmente, eu acredito que foi um grande erro essa pandemia, obrigar a fechar sobre fique em casa, só trabalho essencial, porque eu defendo aquela que todo o trabalho que defende o pão de cada dia, o sustento da família, é essencial. É isso, é exatamente isso. E você pactua desse mesmo pensamento. Claro, doutor, essa foi a nossa frase desde o início, né? O comércio, o setor produtivo não é o vilão. Essa era a nossa frase da pandemia. Não era ali que as pessoas se contaminavam, as pessoas se contaminavam no transporte coletivo, nas festas clandestinas, nos churrascos, nas casas, porque tá todo mundo sem máscara. E aí, ali você acaba se contaminando. E eu fico aguardando pra ver até que hora que vai ter o reconhecimento desse grande erro, porque houve atos inconstitucionais, decisões inconstitucionais, foi tolido o direito de ir e vir, tolido de... e tá sendo tolido muitos outros direitos no país. Eu acho que o Brasil realmente tá acordando, não precisa acordar ainda mais pra isso, mas é necessário que a imprensa ajude, de uma certa forma, divulgar toda essa... esses abusos que houveram. Por quê? Como você bem disse, no transporte público era lotado. Aí você coloca ali 40, 50, 60 pessoas dentro do ônibus, não sei lá quantas dentro do metrô, e depois fica afastado. Ah, em avião, aeroporto. Era mesmo. Rapaz, era uma... Ficava lá um metro e meio de distância na fila, que ó, eu fiz mais de 20 voos durante a pandemia. Sim, sim. Aí depois, a hora que sai ali do saguão do aeroporto, que você entrou ali, já vira aquela sardinha lá, todo mundo encaixotado lá dentro do voo. E era isso que a gente defendia, doutor, porque se você ia no comércio, você via as pessoas de máscara, salvo exceções, né? Sempre tem exceções, mas a grande maioria do comércio de máscara, respeitando o distanciamento, as pessoas com álcool gel pra todo lado, ou seja, seguindo protocolo. O problema era onde não seguia protocolo, né? E o comércio foi quem mais distribuiu álcool em gel, porque muita gente entrava, e máscara, né? O cara chegava lá, toma aqui a máscara. É isso. E já chegava, já tinha o álcool em gel pra ele passar nas mãos. Nós tivemos levantamentos, doutor, e entregamos os levantamentos pro setor público, foram mais de trinta reuniões com o governo do estado de São Paulo e o município de Rio Preto, e mais de oito ações judiciais que a CIRP moveu durante esse período da pandemia, pra tentar conscientizar e mostrar e defender o empresariado. E nós entregamos números, números mostrando das empresas que faziam acompanhamento através da sua CIPA, através do seu RH, o controle de pessoas infectadas, a grande maioria vinha infectada de casa. Não era no trabalho. Não era no trabalho, então a afastar essa pessoa no trabalho pra não contaminar o pessoal do comércio que tava trabalhando ali, os funcionários. E aí perguntava, né? Mas aonde você acha que você pegou? Ah, eu tive um churrasco, tive uma festa em casa. Era sempre assim. Ou meu pai era caminhoneiro, voltou, chegou lá em casa pra jantar com a gente. Era o momento da alimentação, era o momento de tirar a máscara onde se contaminava. Pensamos de falar isso. Nunca foi no comércio. É, lógico que tem um pouco também, mas não era lá. É sim, claro, não dá pra generalizar. Mas você vê, aí o sol faz bem, o ar fresco faz bem, aí você via fechando praças. É, complicado. Ah, o abuso. Foi complicado. Graças a Deus, agora dois mil e vinte e dois, nós temos Black Friday. Natal. Natal e Copa do Mundo. Ou seja, pra esse dinheiro circular bastante e o comerciante poder recuperar aquele que fechou, aquele que, né? Eu acho que é o momento de recuperação. Vai ajudar muito. Ainda é, doutor. A gente fala isso. O pessoal ouvir e falar, a pandemia já passou, quem tinha que fechar, já fechou. Não é verdade. Não é verdade, porque muitos empresários lá em dois mil e vinte e dois mil e vinte e um pegaram capital de giro pra poder sobreviver. Não vendia, né? Como é que faz pra sobreviver? Não tem alternativa, tem que ir pra banco, tem que pegar capital de giro. Sim, tem que pegar, senão. Então tá pagando, não terminou de pagar ainda. A mesma coisa com tributos, né? Muitos deixaram, a primeira coisa que o empresário faz quando aperta o caixa é parar de pagar o tributo e depois ele vai lá e parcela e paga, entra num algum refis da vida e paga. Até pra sobreviver, né? Até pra manter o comércio. Não é que eu não quero pagar imposto, é sobrevivência. Eu deixo isso aqui pra depois e depois eu vou lá e pago. É, porque você não tem como não pagar seu funcionário, pagar o aluguel, pagar uma conta de energia, prioridade. Prioridade. As pessoas têm conta em casa, tem uma família pra sustentar, né? Então é prioridade do empresário. Agora tá tudo sendo pago, então tem empresário ainda apertado, é importante prestigiar o comércio de Rio Preto. Doutor, falar pro Rio Pretense, ser bairrista, prestigia o comércio de Rio Preto. Quer comprar online? Compra de lojas de Rio Preto. Mas esse negócio de compra online, eu vou te falar um negócio, Kelvin. Eu fico, eu ando muito aborrecido quando eu chego num posto, por exemplo, pra abastecer meu carro e eu tô lá com o carro parado no posto e vejo lá o preço do combustível. Ah, se eu comprar pelo aplicativo, eu pago menos. Isso é um desrespeito, na minha opinião, Kelvin. Eu tô lá pra abastecer o carro, eu parei meu carro ali, eu me desloquei, fui até aquele posto escolhido. Aí tem dois preços. pra quem tá ali, é mais caro. Pra quem tá no aplicativo, é mais barato. Não sei sua opinião sobre isso, né? É difícil de entender. Não fazia parte da nossa pauta. É difícil de entender. Mas eu acho um desrespeito ao consumidor que chega na loja. Pra você comprar eletrodoméstico, você vai aí nessas lojas, nessas lojas aí, Casa Bahia, Magazines, enfim. Ah, pelo aplicativo é mais barato. Pô, eu tô aqui, eu estou pra grande estacionamento, me desloquei, vim até aqui pra escolher o produto, pra ser atendido por um vendedor. Aí, pelo aplicativo é mais barato. Ah, eu acho isso um absurdo. O do combustível precisa me entender se é alguma questão de fidelidade ou não, né, doutor? Não tem nada de fidelidade. Eu não sei muito bem como é a estratégia deles. Não tem nada de fidelidade. No online, a gente consegue explicar um pouco por que que isso acontece. Isso deixa todo mundo indignado, não é só você não, doutor. Todo mundo. Mas é que, realmente, na loja física, existem custos muito maiores do que na loja online, né? Tem o aluguel, IPTU, vendedor, água, luz, etc. Vários itens. Então, na verdade, você precisa compor isso dentro do produto. Na hora que você vende online, é um mercado muito nivelado. Se você pôr lá, TV, 30 polegadas, aparece umas 20 da mesma marca, cada uma com preço. Das lojas competindo com uma margem muito apertada. Então, são dois negócios diferentes. É duro do consumidor entender, a gente entende a revolta, mas é uma estratégia de venda. Aqui na online é mais barato e todo mundo briga por esse preço e aqui na loja física é um pouco mais caro e todo mundo briga pelo preço. Então, mas na loja física, aí você fala com o cara, não, eu não concordo. Aí ele fala assim, então entra agora aí no site, entra no aplicativo. Ele não consegue fazer o mesmo preço. Fiz isso com a farmácia, esses dias. Na farmácia, fui comprar um aparelho de pressão lá e media a pressão. Era 280 reais. Se fosse pelo site, 180 reais. Aí fiquei lá, aí ficou a funcionária, porque é o seguinte, tem muita gente que vai na loja física para calçar o tênis. E para comprar online. Para ver qual que é o tamanho para comprar online. Mesma coisa, vai ver uma TV, vai ver um aparelho. Ou seja, o online depende também do físico. Sem dúvida. É interligado. Eu acho que o empresário devia rever esse... Você está certo, é um posicionamento de mercado. Se as empresas mudarem, está tudo certo, né? Mas esse é um posicionamento de mercado hoje. Todo mundo dança conforme a música, mas eu entendo a revolta do consumidor. Ok, Alvin, um outro assunto que eu me lembro que você tinha uma luta, que fugindo um pouquinho, mas tem tudo a ver com esse final de ano, aquela questão dos horários, a liberdade do comerciante. Como é que ficou essa história? Aquilo lá ficou lindo de ver, doutor. Ficou bacana. Ficou porque nós tivemos, nós vencemos no TJ por unanimidade a ação que a CIRP promoveu contra a Prefeitura de Rio Preto na questão do horário. Então, hoje... Que dá liberdade para o comerciante trabalhar. Porque é o seguinte, existe a CLT. É isso aí. Então, o comerciante quer ficar até mais tarde, quer abrir mais cedo. Eu acho que tem que ter o horário de comércio obrigatório. Exato. Que você tem que cumprir, né? E você pode exceder esse horário desde que você respeite as regras da CLT. Essa era a luta? Essa era a luta. E é assim que funciona, doutor. Não tem jeito. Você pega lojas de ferramentas, o pessoal quer passar mais cedo na loja de ferramentas para comprar e levar para o seu trabalho. O trabalho. Isso daí a gente ouve do pessoal de loja de ferramentas. Ao mesmo tempo, a gente vê outros tipos de comércio que não vai vender das 8 às 18. É porque a indústria está funcionando, está todo mundo trabalhando nesse horário. Exato. Desocupado. Exato. Então, essa é a adequação. Hoje, né? Desde que a gente teve a decisão, que foi em outubro, a gente tem agora, Rio Preto é livre. Então, na verdade, o horário do comércio vai começar agora às 5 horas de dezembro, mas é porque é um costume. Mas se quisesse começar já hoje... Poderia. Já pode. E isso que foi aqui, iniciativa da CIP, que pelo... Eu acho que poderia, você que é de outro município, que está nos assistindo, porque nós estamos, o SBT interior, são 202 cidades. Olha, entra em contato com a CIP aqui, veja como é que foi esse negócio da lei, porque eu acho que tem que ser adotado no Brasil todo. Tem que tirar o Estado fiscalizando tanto, perturbando o comerciante, o empresário industrial, porque quem gera o recurso, quem gera o tributo, é o trabalhador, é o empresário. É isso. Eu soube agora que... Parabéns, Kielvin. Obrigado, doutor. Parabéns. Para a CIP, né? É uma luta de mais de 20 anos da CIP, acredite ou não, 20 anos. Quer dizer, não começou, não começou, mas você não abandonou essa luta, você deu sequência. Nenhum presidente, nenhum presidente, nenhum diretor é uma bandeira. A CIP tem 10 bandeiras de desenvolvimento econômico, que passa a gestão para outra, sempre vai continuar. Olha, só por isso, por essa conquista, por essa luta, você que não está associado na CIP, é meu convidado a procurar a CIP e se associar. Você é empresário. Kielvin, nós vamos para um intervalo rapidinho e a gente volta no minuto só. E aí você, já foi Nutella 2 hoje? Ainda não? Então, deixa eu te mostrar. Edição, solta aí! Pra quem curte curiosidades e entretenimento, tem o top 5. E colocou ele dentro do lugar. Quer música? Tenho na caixinha. Enquanto você fala, inclui essa na lista. Já pensei, mas eu quero mais. Tenho vencido que vai dizer. Se o lance são histórias emocionantes, surpreendentes. Minha história é uma escola de luta. Ninguém podia me ajudar. Bom, eu achava que não poderia. Eu fiz o meu sonho, o objetivo de vida. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades, tenho sintonizados. Meu Deus, eu entrei no colo da minha mãe. Cláudia, Leica. Você tá preparado pra tudo. Se o papo agora é moda e comportamento, ah, tem o E-Tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Seja bem-vindo a mais um Tela Política. Eu acho que hoje nós não temos... Não se deve, não se deve, não se deve. Não se deve, não se deve, não se deve. Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo pra você. Lente 100 milímetros. Um bate-papo diferente e atual. Bora pra um café com selinho? Com o Marcelo Camargo? Ah, tem curiosidades pra saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então vem com a gente, com o Making Off da TV. Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem pra você. E ainda, as inúmeras opções que você tem de graça no tela2.com.br. Só cola e play. Tela 2. A plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita pra toda a família. Vem! Estamos de volta e o nosso convidado é Kelvin Kaiser, presidente da CIRP aqui de São José do Rio Preto. Kelvin, a gente estava falando da importância e fizemos um convite aí pro empresário. Qualquer CNPJ pode se associar na CIRP ou tem que ser só do comércio? Como é que é? Qualquer CNPJ tem, inclusive, profissional liberal. A gente tem também uma categoria pra profissional liberal. E o que é bacana é que ela escalona. Dentista, médico? Sim, temos vários lá. Advogados? Sim, temos vários lá, doutor. Vários pra poder usufruir os benefícios da entidade. E quais são os benefícios? São vários, né, doutor? Cita os principais. Os planos de saúde. Nós temos o Alsta e o Bem Saúde com pelo menos 10% mais barato do que qualquer tabela que você pegue nesses dois planos de saúde. A gente tem toda a questão do SCPC, que são vários serviços. Que é consulta de crédito. Não só de crédito, como você também comprar alguma questão que você queira saber de uma cidade, quantidade de CNPJ, concorrente, levantamentos. Há uma pesquisa, uma informação, né? Também. Os centros de estudos econômicos que a gente hoje consegue mapear Rio Preto inteiro. Então, se você vai abrir uma padaria em Rio Preto, você quer saber aonde é o melhor lugar pra pôr uma padaria. A gente vira e fala, olha, naquele bairro ali não tem nenhuma. Coloque lá, porque os outros aqui já tem vários concorrentes pra você poder... Quer dizer, o empresário economiza com pesquisa, ele já pega tudo pronto lá na CIRP. Ele tem todo o acesso na CIRP, além de ter toda a infraestrutura da entidade à disposição, né? Nós temos o espaço associado lá, mesas com internet, café, água com gás, sem gás, toda uma estrutura, ar-condicionado, pra fazer as reuniões de graça no centro da cidade. Então, são muitos benefícios que a CIRP tem, além de levar e com 50% de desconto pra São Paulo. São vários benefícios. Precisa que vá até a CIRP e conheça pra poder usufruir os benefícios. É, porque realmente, né, a pessoa, o empresário não sabe, fica assim, ah, só vou gastar mais uma gastança e não sabe das vantagens que tem. Porque, veja bem, o que acontece, o empresário, ele tem a vida corrida, é tanto compromisso, então não é fácil, né? Nós sabemos que a vida do empresário não é fácil, do comerciante, do profissional liberal, tudo aquilo que gera o emprego. Você falou qualquer CNPJ, o MEI também poderia fazer parte? Poderia, e o MEI hoje tem um valor de 30% do que é uma mensalidade normal da CIRP. Ou seja, é muito mais barato. O MEI paga menos. Muito menos hoje lá na CIRP. Quer dizer que até o MEI pode ser filiado. E, na verdade, o grosso dos associados da CIRP são 4.500 associados, doutor. 4.500, é um número baixo até, era pra ser mais, né? É que acaba girando muito, né? Muitas empresas saem, muitas empresas entram. Quantos CNPJs tem em São José do Rio Preto? 80 mil CNPJs. 80 mil, já inclui MEIs. Já inclui MEIs. 80 mil CNPJs? 80 mil. Rapaz, mas você viu, o brasileiro é empreendedor, né? Claro, claro. Esse é o diferencial do Brasil. Não só empreendedor, como resiliente, né? É porque é uma luta, né? O resto do mundo agora está em crise, inflação. Isso aí, pra gente, nós estamos acostumados. Todo ano a gente passa... Calejado, calejado. Porque, veja bem, Rio Preto está com 460 mil habitantes aí nos índices, na medição oficial. 460 mil habitantes, pra 80 mil CNPJ, rapaz, é um percentual fantástico. É, é um percentual fantástico. E o da CIRP também, doutor. Hoje a gente é maior do que várias cidades. A gente é maior do que Guarulhos, em número de representatividade. E Guarulhos é a maior cidade do interior de São Paulo, perto de São Paulo. São José dos Campos, Sorocaba, Ribeirão... A CIRP tem mais associados que essas outras associadas. A representatividade da CIRP no Estado, ela é a mais representativa, uma das mais representativas para a federação. Que bacana, que bacana, viu? Sim, sim, a CIRP é muito forte. Olha, e eu espero poder estar contribuindo de trazer mais associados pra CIRP, porque eu quero dizer que eu sou um associado da CIRP. E vou dizer uma coisa, você que paga o plano de saúde, quando você faz o plano de saúde pela CIRP, a economia é fantástica. É isso aí. E eu posso dizer que, óbvio, que eu já indiquei muita gente, amigo, que fala, rapaz, você tá pagando esse absurdo, vai lá na CIRP, o plano, o bem-saúde e o Alsta, né? No caso meu é o Alsta Clínicas, que eu, muito bem atendido pelo Alsta. E a gente fica feliz de ouvir isso, doutor, essa é a proposta da CIRP. É um testemunho, é um testemunho que não tava no combinado. Nunca no combinado, e não tava mesmo, mas eu fico muito feliz de ouvir isso, porque nós somos voluntários, né? A diretoria toda é voluntária, a associação comercial é nossa, né? Então, eu viro e falo, mas o que eu vou fazer na associação comercial? Dá pra fazer muita coisa. O que a gente quer trazer de melhor pra Rio Preto? O que a gente entende que Rio Preto precisa melhorar? A associação comercial é o local. Além desses serviços todos, esses benefícios todos, é o local onde a gente reúne e traz propostas, como a liberdade de empreender e várias outras que a gente já trouxe com isso. É onde o empresário tem a voz, né? Exato. Tem a voz do empresário, tá lá. E o empresário, como eu tava dizendo, não tem tempo de correr atrás disso. Porque ou ele paga a conta ou ele vai atrás de correr. Então, a CIP faz isso. Esse é o papel dela, doutor. A gente tinha antes o feriado da consciência negra, agora em novembro. Eram três feriados em novembro. Pro comércio, isso afeta muito. E a gente bateu, teve uma luta junto com a comunidade negra, com a representação da comunidade negra, dizendo, o feriado não tem que ser pra homenagear a comunidade negra, a consciência negra, e sim ações de conscientização. Que é o que tá acontecendo nos últimos quatro anos. Novembro é um mês que tem todo ele voltado pra conscientizar a importância do negro no Brasil. Mas não o feriado. O feriado atrapalha o comércio. Então, isso foi extinto. Uma luta da CIRP. Redução do ISS pras empresas da saúde, que tinha aumentado, reduziu. Luta da CIRP. Desde lá de trás, primeira agência dos Correios, sinal de televisão e rádio, a CIRP fez parte da vinda. Agora, a luta do 5G, também fazendo parte pra trazer o 5G pro município. Esse é o papel da CIRP. Então, é isso daí. Por isso que eu tô convidando você, empresário, vem pra CIRP, porque a CIRP vai fazer o que você não tem tempo de fazer. Exatamente. E com relação a esse final de ano, porque tem uma questão que a gente vai adotar aqui no programa, eu vou aproveitar a sua presença. Nós vamos lançar uma campanha aqui da importância de se reciclar o lixo. Porque o lixo, ele é riqueza, é dinheiro. Lixo é dinheiro. Tudo que tá jogando ali no lixo, custou dinheiro. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A lei de Lavoisier. Então, quando você... Então, essa campanha que a gente tá lançando aqui no Pódio, doutor, e vou aproveitar a sua presença, porque é o seguinte, o que a gente quer que o brasileiro faça? Que você, Rio Pretense, aí de Arassatuba, Prudente, enfim, quem tá nos assistindo? Separe o lixo na sua casa. Isso é correto, Kelvin? Claro, doutor, com certeza. Na verdade, isso vem sendo adotado cada vez mais, né? Essa nova geração vindo, além da conscientização da geração atual, mas essa nova geração vem com uma pegada de sustentabilidade muito forte, né? De SG muito forte. Então, todas as casas a gente começa a ver esse movimento de separar o lixo orgânico do reciclável. É o básico. É, não é mais o Guarante, só as latinhas aqui, só... Não, não. Esse negócio de separar latinhas, isso daí não funciona. Não funciona. Porque é o seguinte, vai reciclar, então tudo que vai ser reciclável, que é reciclável, você coloca num saco azul, por exemplo. A ideia nossa é um saco azul. E o que é orgânico? Num saquinho de supermercado, que eu acho também, a sacolinha de supermercado não polui, porque ela serve de lixo pra quem não tem dinheiro pra comprar o saco plástico de lixo. E um saco escuro lá, um saco marrom, um saco preto, pra colocar o lixo orgânico, por uma questão de estética. E o lixo reciclável, o que a gente recomenda? Que lá em casa, na sua casa, você tenha lá um tambor de 100 litros, 50 litros, pra o reciclável. E tudo que for, papel, plástico, embalagem, a tampinha de iogurte, passa uma aguinha, porque é bom, passa uma água. Pra não vir bicho, né? É, dobra, amassa a garrafinha pra não ocupar muito volume no saco, porque se você pega a garrafa pet de água e dá uma amassadinha nela, ela fica pequenininha e você economiza. E tudo isso... Agora, o que que acontece também? Eu presenciei isso em Caraguatatuba. A gente todo preocupado em separar o lixo e tal, só que chegava lá embaixo no prédio onde você deposita, ali eles misturavam. Então, não adianta você separar na sua casa e misturar no caminhão. Porque se você colocar tudo lá na rua no mesmo dia, o lixeiro não vai se preocupar. O coletor de lixo não vai se preocupar. Ele vai... Vai levar embora. Vai levar embora. Então, tem que separar. Tem que separar. E você só colocar pro caminhão do lixo o lixo orgânico. É isso que eu vi. Tá perfeito, doutor. E assim, é importante quem tá... E tem um dia, a prefeitura, aí eu quero convidar todos os prefeitos que estão nos assistindo, né, pra dizer o seguinte, tem um dia de se coletar esse saco de lixo azul que é o reciclável. Acabei de vir aqui pro estúdio do SBT e observei a lixeira. Você vê na lixeira tudo misturado. Aí, não pode. Então, as pessoas têm que ter essa consciência. E agora, no final do ano, esse lixo aumenta muito, principalmente de embalagem. Presentes, né? Presentes. E as embalagens são todas recicláveis. Agora, se você misturar a embalagem com arroz, feijão, que é o lixo orgânico, com casca de banana... Já era, né? Aí já era. Aí perdeu tudo. Esse ponto é super importante, doutor, porque olha só. Acho que às vezes as pessoas não têm essa visão. Além da gente poluir menos, né? Porque se a gente colocar o lixo todo, ele vai lá pro aterro e vai ser aterrado e vai ficar lá um bom tempo naquele aterro. Poucas cidades conseguem fazer a separação do lixo antes de ir pro aterro. A gente perde renda. Porque pega o exemplo de Rio Preto hoje com a Cooper Lagos, que é a empresa da prefeitura, uma parceria com a prefeitura, com uma cooperativa de reciclagem. Quase toda cidade hoje deve ter uma cooperativa de reciclagem. Se não tiver, tem que providenciar. É super simples de fazer e é cooperados, né? Quer dizer, o cara é dono, o coletor é dono daquela empresa. Então, todo esse lixo que iria, passa a ser reciclável, gera renda pra aquele cooperado. Esse cooperado vai pra casa, leva esse dinheiro, vai consumir no supermercado, vai consumir no comércio, vai consumir em tudo que é lugar e o dinheiro gira. Esse dinheiro ia pra o aterro. Então, você emprega uma pessoa mais, roda a economia e não polui. E outra coisa também, você vai evitar que aquele... Não, nada contra aquele catador ou aquele andarilho, sei lá, aquele morador em situação de rua que vai lá pegar a latinha. Ele vai se cooperar. Ele vai se profissionalizar. Porque ele revira aquele lixo seu todo lá e vira aquela bagunça e joga fora. Então, o que acontece? Olha, a dica do pódio doutor aqui com o aval da CIP. Total, total aval. Seguinte, vamos separar lixo em casa. É uma lata grande pro reciclável, ali você coloca tudo, dobra pra guardar, pra caber mais. E escolha um dia ou vai levar até uma cooperativa. Aí o prefeito que tá nos assistindo, lance essa campanha na sua cidade. É convidado do pódio doutor pra participar aqui. Você aí, prefeito de qualquer cidade que tá nos assistindo. Ó, vamos lançar essa campanha no município, nesse embalo da CIP, nesse embalo do pódio doutor. E a gente é convidado pra vir aqui no programa pra falar de como foi o lançamento na cidade. E pro comércio também, viu, doutor? É importante que o comércio também saiba separar e colocar no momento certo. Principalmente na área central. A gente vive isso com as pessoas em situação de rua, que foi bem como você disse. As pessoas vão lá remexendo lixo e fazem uma bagunça. Se souber colocar no horário correto, a orientação com aquele catador de rua... O comerciante. Exato. O comerciante lá no centro. Ele tem muito... Porque tem o horário correto de coletar o lixo reciclável. Se ele puser antes ou depois, vai dar a oportunidade do pessoal remexer. E esse é um problema... E orienta o morador de rua... A se cooperar. A se cooperar, porque ele vai ter o dinheiro. Cinco já se cooperaram, doutor. Pela orientação. Doutor Evandro Pelarim tá fazendo um trabalho fantástico aí junto ao comitê de... O Evandro Pelarim é juiz de direito aqui, já foi meu entrevistado no programa e a gente falou da situação, ele é excelente. Ele é muito bom. Então, veja bem, olha. A gente fez uma... Era pra falar do Natal, do Black Friday, mudou o assunto aqui pra lixo, mas essa questão é importante. E quero dizer o seguinte, o SBT, aqui com o Pó de Doutor, é totalmente focado no crescimento, no desenvolvimento das empresas, da economia e quero convidar você, empresário, não só a se inscrever na CIP, como também trazer a sua marca aqui pro SBT, que é parceiro de todo o empresariado brasileiro. Certo? Com certeza. Tá avalizado aí o meu convite? Tá avalizado, doutor. Com certeza. Inclusive a nossa aqui, nós já vamos ver também. Traz a sua marca. Olha, que bacana. Olha, fechou no contrato aqui do nada. Traz a sua marca pro SBT, que vale a pena você, empresário, de uma televisão imparcial que mostra a verdade de forma totalmente imparcial, neutra e querendo sempre o desenvolvimento da empresa, da economia e do ser humano. É isso, Kelvin? Com certeza é isso, doutor. Eu quero agradecer demais o espaço aqui. E o nosso tempo tá terminando. Pois é. Então você tem um minutinho aí pra... Então eu vou aproveitar pra mandar meu recado de novo, pra que o Rio Pretense e as pessoas da região... Primeiro o Rio Pretense, prestigia o comércio da nossa cidade, gere emprego e renda aqui no nosso município. E também as campanhas de Natal, que tá sendo feita pela Prefeitura e pela CIRP, pra atrair a região. Pra que o dinheiro de fora, de cidades menores, venha pra cá. As pessoas vêm fazer compra em Rio Preto, vêm se tratar, vem muita questão médica. Médica, sim. Já abastece o carro aqui, faz a compra do mês aqui. Então assim, que o comércio esteja apto a receber as pessoas de fora. Elas trazem riqueza pro nosso município. Nós estamos juntos nessa união pela região, pelo interior de São Paulo, juntos com o PodDoutor. Kevin, muito obrigado. E você que tá em casa, um grande abraço. Fique com Deus.